Bom dia, minha gente! Chegou o grande dia da mudança. Eu espero que dê pra gravar com a câmera, porque ontem o adaptador que faz a leitura do cartão não estava funcionando. Hoje, era por volta de umas 6 horas, o Calé começou a resmungar, né? Na realidade, ele não tá 100% já faz uns 2 dias. Aí ele tava tomando xaropinho, que a doutora tinha passado, que ele tava com a gripe alérgica. Eu até comentei aqui com vocês. Só que agora tá mais intensa essa gripe alérgica. Eu acho que é devido à mudança, né, gente? E à mudança de clima. Porque teve um dia que a gente foi dormir, tava super calor e amanheceu no frio. Então, assim, tá aquela loucura de temperatura por aqui. E dei mais mudança, então juntou tudo. E hoje, essa noite, né, antes de dormir, ele já tava com a respiração mais pesadinha. Aí quando foi umas 6 horas, ele acordou irritado com o narizinho. Eu só sei que... Ele tá acordado desde as 6 horas. O plano era acordar às 7 horas, porque o caminhão vai encostar às 8. Desde as 6 a gente tá acordada. Aí eu fiquei, acho que uma meia hora com ele meio sentado, assim, pra facilitar a respiração dele. E daí, mesmo assim, tava pesado, a gente resolveu levantar de vez. Aí já fizemos a limpezinha. E agora ele tá resmogando porque ele tá com sono, tadinho. Porque ele tá acordado, né? Aí já coloquei água pra esquentar também, pra passar café. Tô com essa cara aqui, gente, de quem quer dormir. Meu Deus do céu! Eu tô num sono. A gente foi dormir, já faltava 4 horas... É 4 horas de sono? É, nós fomos dormir 12 e pouco da manhã. A gente foi dormir 12 e pouco da manhã, pra acordar às 7. Que a gente acordou às 6. Mas, enfim, gente, eu coloquei água a esquentar, igual eu falei, né? Pra passar o cafezinho. Meu cunhado vai vir ajudar. E já tá tudo desmontado, tô esperando pra começar, né, gente? Tô com o olho vermelho, porque... Nossa, tô muito sono. E esse cantinho aqui tá... Aquele cantinho que eu levei uma porrada da gaveta, gente. Ai, ai. Tá bem dolorido. Hoje de manhã eu fui lavar o rosto, né? Esqueci, passei a mão com tudo. Deu uma vontade de chorar de novo. Ai, ai. Mas deixa eu dar um upgrade aqui pra vocês. Olha aí, gente, como é que estamos. Tudo desmontado, né? Mas ele passou o plástico aqui em tudo. E daí agora só falta tirar as coisas da geladeira. Ontem eu tirei... Ó, por aqui tá assim. Ontem eu tirei as coisas que dava pra tirar, né? Então falta tirar as coisas do freezer. Oi, meu amor. Dá um bom dia, filho. Fala bom dia, pessoal. Eu não tô muito legal. É. Eu não tô muito legal. Olha a carinha dele, gente. Que pecado. Ô, mamãe. Cadê o parabéns? Parabéns pro neném. Não tá afim? Tá bom, tudo bem. Aqui na cozinha tá assim. Aí eu preciso descartar esse óleo. Preciso pegar uma garrafa pra jogar dentro. E aqui já está esquentando as coisas pra fazer um café. A água tá assim por causa do açúcar orgânico, viu, gente? E ali, chá. E aqui eu passar café. E é isso, gente. Vou enxergar agora essa garrafa aqui, ó. Pra gente usar ela. Já coloquei o cafezinho aqui, ó. E simbora. Gente, olha a situação que tá aqui. Eu estou de roupão, porque tá muito frio. Esses aqui, sete horas da manhã, comendo pizza esquentada. Que eu não aguento um negócio desse. O Caléo dormiu. Tá lá com a minha cunhada, lá no escritório. As meninas também estão lá no escritório. E aqui tá assim, gente. Ó, já começaram a levar. E deixa eu falar pra vocês que tá trovejando. Vocês já imaginaram um negócio desse? Meu Deus do céu. Gente, tá um frio que vocês não têm noção. O pessoal tá carregando aqui, ó. Olha o tempão. Ó, Cristiano. O de sempre, toda vez as nossas mudanças. Ele tá aí. Isso aí. Né, Cristiano? Ai, ai. E é isso, gente. Ai, tá friozinho, meu Deus. Parece que tá começando a pingar já. Já imaginou? Chuva. Diz que é bom, chuva. Mudança e chuva, diz que é muito bom. Ó, aqui tá as coisas de geladeira. Acabei de tirar do freezer. E aqui eu vou pôr as garrafas que tá ali dentro também. Pra deixar tudo certo. Tem uma lata aqui dentro. Vou tirar. Gente, Cristiano tá levando a minha geladeira nova. Viu, Cristiano? Que responsabilidade. Opa! Ai, gente. Cristiano é cuidadoso. Porque a gente faz mudança só com ele, coitado. Ó, o Everest chegou. 50 anos depois. Ai, ai. Tão prendendo o fio aqui da geladeira. Pra poder ficar tudo bem certinho. A gente tá vazia. E é isso, gente. Olha que belezinha. Ela tem rodinha, gente. Meu coração quase saiu na boca agora. Tá nova, hein, Cristiano? Não tem um amassado. Ih, choveu, gente. Vai pegar essa mudança, hein? Choveu. Lava louças. Tá chovendo, galera. Tá com água ainda? Tá com água, gente. Olha aqui o outro, Cristiano trabalhando. Dá um oi, Cristiano. Bom dia. Bom? É chará do outro, gente. Ó, tá desmontando aqui. Guarda-roupa. É dois palitos. Ele desmonta tudo, gente. Olha aí, ó. Tá? Praticamente só um pedaço. É isso, galera. O Kalel, a minha cunhada e as meninas ali no escritório. Porque ali no escritório não tem nada que a gente vai levar, né? Porque é tudo planejado dali. E é isso, gente. Tudo certo. É isso, gente. E é isso, gente. Gente, olha só a chuva que resolveu cair, gente. Meu Deus. Olha. Tá vendo isso? Da gente dar uma parada, né? Porque nem como. Olha isso. Vai cair, Cristiano. Meu Deus do céu. Tá fechando. Ele tá no molhar o caminhão. Vamos esperar dar uma passada na chuva. Gente, a chuva deu uma trégua. A gente continuou carregando. Cristiano falou que acontece muito de chuva. Mudança com chuva, né, amor? Sim, tem que fazer pegar. Fazer pegar. Ah, nossos tapetes tá tudo aqui na área. Olha que precisa ser lavado esses tapetes, gente. O berço do Kalel tá ali. Meu Deus. Que loucura. As cortinas, nós nem tiramos. Deixa pra tirar agora de manhã. Porque senão, né? Fica muito exposto, gente. Passando nas janelas. Seguimos. Agora tá levando as coisas pequenas pro Cristiano encaixar ali no caminhão. Gente, tá amarrando o box aqui, ó. Olha o nome dele, Cristiano. É bom que não vai abrir, pelo menos. Não vai abrir de faca, não. Aí. Pronto. Ai, que lindo. Ficou um laço, olha aí. Tá amarrando porque esse box, ele abre. Ai, ai. É, é nisso que dá. Põe a ajudante. Tem mais algum box desse aí? Desse não, o outro é normal. Onde é que tá o outro? Lá atrás. Aham. Na primeira porta. Tchau. 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 Ai, tiki tiki! Eu amo o pai. Tchau Música Bora dar um upgrade de como é que estão as coisas aqui, gente Alguns espelhos aqui pra fora Olha o meu look de hoje A blusa enroscada na saia Um conjuntinho, olha que bonitinho E claro, né gente, meu roupão Tá frio Aqui já tudo certo Eita, tá saindo água ali Misericórdia Foto aqui As cadeiras, só de jantar Aqui do quarto do Kalel Já tá fazendo eco Foto só a cortina Essa aqui é uma caixa que tem que pegar também Aí os eletrinhos que tá aqui, né Aí aqui O sofá Que eles estão pondo na embalagem pra levar Aqui no nosso quarto Falta o guarda-roupa, cama, cabeceira já foi levado Falta penteadeira também Sapateira, as mesinhas E aqui Já foi o painel, falta o sofá E tem as peças aqui do painel também Alguns momentos depois Gente, estamos indo lá no nosso lar provisório Onde vamos passar uma temporada da nossa vida Que a primeira carga já deu Lotou o caminhão E deve ser feita uma segunda carga Que ficou poucas coisas pra trás O guarda-roupa O jogo de cadeira diária Essas coisas assim E é isso, gente Depois eu mostro pra vocês A gente tá indo lá agora descarregar, né Depois vamos voltar Carregar o restante ali E pra finalizar Aí depois que tiver tudo Queimar O cara põe um crânio de boina Na frente do carro Oxi, gente Aí depois que já tiver tudo carregado A casa ali estiver vazia A gente vai voltar ali pra tirar o varal de luz Que ficou, o pendente Coisas assim que Torneira Então a gente vai tirar depois Porque agora não deu pra tirar E antes também não dava pra tirar Porque a gente tava usando Então Pra deixar ajeitado também Pra vistoria da imobiliária Essas coisas Mas aí eu vou compartilhando tudo com vocês Tá bom? Então é isso Bora lá O Calhãozinho tá um pouquinho melhor Não tá mais com febre Porque de madrugada deu febrinha nele E enfim, gente Simbora que tá Agora tá friozinho A chuva parou Graças a Deus E tá estiado Mas tá fresquinho Chegamos, gente O Calhãozinho tá dormindo Coloquei ele aqui, ó Onde faz menos barulho A Lê tá ali Amor, para de gritar Ó Tantra descarregando A primeira remessa já Vou mostrar um pouquinho pra vocês Ó O sofá tá aqui E o povo no lerere, gente O caminhão veio cheio, gente Lotado, lotado, lotado Caminhão, hein Misericórdia 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 Olha só, gente Upgrade aqui pra vocês O sofá O painel tá desmontado aqui O pessoal tá continuando Trazer as coisas, né O painel tá ali na frente, ó E tá começando a encher as peças A sapateira tá aqui Eu tenho que imaginar que eu vou pôr a sapateira Ó, aqui no escritório tá Todos os sacos Meu Deus Ai, Jesus O quartinho do Calé Eu tentei tudo um pouco aqui dentro Tapete, berço As coisas dele tá Tudo misturado aqui Um pedaço do painel Mas Enfim, né Olha só Aqui na cozinha A situation Que tá aqui na cozinha Aí vamos pôr o tampo da mesa aqui já O buffet tá aqui Não temos fogão ainda Aqui tá o forno O micro-ondas E é isso, gente Ó Aqui vai ficar a mesa Nesse cantinho Nossa, ficou bem espaçoso Ainda a cozinha, hein Ficou da hora Cabeceira Ali no nosso quarto Tem algumas coisas já também Penteadeira Tá, vai bater a porta Ó, daí agora Vamos trazer as coisas do quarto Ai, gente É isso Agora na volta Eu vou levar um pano e rodo Porque derramou água Lá na cozinha Tem que secar, né Nossa Aqui atrás tá assim A Lé tá ali no quarto Com o Calézinho É isso Gente Tão trazendo a geladeira Deixa eu ajudar a falar Onde que vai for Ai, você já Ai, ai Então, eles estão em quatro Na geladeira, né Quatro Eu achei que lançava junto aqui Vai ter que passar de lado, hein Eu tô tirando o carrinho aqui Ai, ai Ai, ai De lado passa O puxador, né Mas só erguei e passar, meu bem Agora é a hora do vamos ver, hein Deixa eu sentar Ai, ai Um, dois, seis, e Um, dois, seis, e Só levantar Só que eu Que na lateral Isso O sul não tem problema Ah, o puxador não vai passar Então, vamos fazer assim, ó Vai passar Vai passar no fio da... Vai passar Vai, vai Ai, ai Tá Olha, as uma e a outra A unha nasce outra Eles falaram aqui As unhas que se lascam Vai vir com a coisa Vem, vem vindo Tira, pode tirar o dedo É isso Vai Passa por baixo dela, amor O fio Ah, é aqui, ó O fio debaixo dela Desenrola ela Vai Filma ali Não esquece de falar Aqui não tem problema Ah, não sei Aqui não, né Aqui é mil vezes enroscar O que não fez? Sim, com certeza Passou, gente Na gônica Ó, ela encaixa Ela escondeu uma porta bem largona Só por causa da geladeira Pra poder passar Ah, não tem que ir Eita Ou se abre assim, ó A geladeira que não cabe Porque abre a porta Aí encaixa ela assim Ah, é mesmo Verdade Vamos embora? Buscar o resto? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Quer ficar aí, meu? Não Passou, não deixou A ligar a porta Não, não vai ligar a porta Passou No fiozinho do cabelo Mas passou Por isso sempre escolha Uma equipe Qualificada Escolha uma equipe qualificada Que tenha o Everest Que tenha o Montanha Olha, desligar, né Eu gravando tudo Ei, onde que desliga aqui Que eu não sei mexer nesse trem, não Ó o Wesley Onde que desliga aqui? Aí em cima Ué, Maria, onde que paro de gravar? Primeiro Olha, botãozinho vermelho Gente, olha minhas plantinhas Que bonitinha Mudança finalizada Já tem um saco arreganhado ali Que a gente já abriu Pra pegar uma blusa do Wesley Babi tá resmugando Que ela quer sair Mas tá molhada ali fora Tá molhada a grama, sabe? Daí a gente não quer que ela saia na grama O Panta aqui O povo tava passando o pé Ó Tava trocando o Caléo aqui Olha só, gente Tudinho As coisas E o Tio Meu pai do céu Eu que lute pra guardar tudo isso Ó Aí aqui também tá assim Tem de tudo um pouco Em cada cômodo A gente não conseguiu separar Tipo, o que é De cada cômodo, sabe? Que na hora do corre-corre Acaba que a gente esquece Ó a Bela olhando a janela, gente Aí Aqui tem um painel Que tá em pé Deixa eu mostrar pra vocês A cozinha, gente Tanto de coisa que tem nessa cozinha Ainda tá espaçosa Ó O buffet tá aqui no meio Estamos sem fogão, né? Como vocês sabem Aqui tá o forno Micro-ondas A geladeira Vocês viram o perrengue Pra ela entrar, né? Mas deu tudo certo Aqui no nosso quarto Está assim Depois vai ser montado Esse guarda-roupa Ó a cômoda do Caléo Tá aqui Nossa cabeceira O tipo Que é isso, Bela? Que é isso? Curiosa Ó E é isso, gente Tá assim Olha eu Olha a maluquinha Agora Nossa, tá cheio de sinal de dedo Tirei o O roupão, né? Que a gente vai almoçar Ó E Vem, filhinhas Estão eufóricas, gente Deixa eu prender a cabeça aqui Pra ficar melhor Aqui fora Nem vou abrir Porque elas querem sair Mas tá assim Ó Cheio de coisa lá Aqui tá As duas camas, né? Os boxes Os colchões Ó A máquina já tá ali Aqui nesse cantinho Tá a lava-louça Ó É isso, gente Bagunça é o que temos por aqui Né, filhinhas? Aí sobrou plástico bolha A gente vai guardar Pra gente usar na próxima mudança, né? Como vocês sabem E é isso, minha gente Vou aproveitar Vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito, muito Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um pouquinho Do nosso dia Da nossa rotina Da nossa loucura Se gostaram Não esquece do seu gostei De se inscrever aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E as meninas querem Porque querem sair lá fora, gente Mas é isso Eu e meus cabelos Que tem vida própria Que são curtinhos demais Ó E agora a gente vai almoçar Terminamos de descarregar tudo Teve que fazer Duas viagens, né? A primeira viagem Veio lotada Na segunda viagem Deu metade do caminhão, gente É porque o caminhão Não é tão grande Mas assim, deu muita coisa, né? É que aumentou o quarto do Calé O que não tinha Que antes cabia normal Nesse caminhão E aumentou o quarto de visita Que antes não tinha, né? E agora tem Mas é isso, gente Deu tudo certo no final E é isso Agora a gente vai almoçar Tô morrendo de fome Saindo de onde a gente vai almoçar Eu vou passar lá na outra casa Que a gente vai varrer Passar um pano, né? Limpar Deixar tudo bem agitadinho Pra poder entregar as chaves E enfim, gente Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Se inscreve Deixa o seu gostei Tchau 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 Tchau